Ó, 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 ó As novinhas do Elip elas ficam descontroladas As novinhas do Elip elas ficam descontroladas Controladas, controladas, controladas Vai! Tu quer lançar ou quer bala Pra depra, 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 depra Depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar, depois sentar, não vou sentar na vaga Meu medeiro é fácil, tá? R.F. E elas fode, fode, fode sem compromisso 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 Fode, 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 fode Fode, 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 fode E aí, malu, Rick, TDA! Pra mim tem umas briga danada! As novinha do Elip, elas ficam descontroladas As novinha do Elip, elas ficam descontroladas Porque lançou que bala Pra de, pra de, pra de, pra de, pra de Fode, fode sem entrar na vara Porque lançou que bala Pra depois sentar na vara Porque lançou que bala Pra depois sentar na vara Porque lançou que bala Pra depois sentar, depois sentar, não vou sentar na vaga Meu medeiro é fácil, tá? E elas fode, fode, fode sem compromisso Fode, fode, fode sem compromisso É o Rick TDA, aí porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela